Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Cartões de Crédito, Gold, Platinum, Black. Agora todos terão agora pontos, no caso Cashback, o programa de fidelidade do Banco Inter para todos os três cartões, Gold, Platinum e Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal que acompanha o Leandro Vieira no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para falar do canal, nós acompanhamos o canal há algum tempo e desde lá a gente tem mudado a nossa filosofia. O Leandro tem sempre nos dado dicas de como trabalhar com seus cartões de crédito, coisa que para nós era impensável. Com a ajuda do Leandro, nós conseguimos abrir algumas contas como Safra, Private Bank, nós conseguimos abrir uma conta no Select e, por consequência, nós conseguimos bons cartões por conta disso. Por que a gente está aqui falando hoje do canal? Porque ele tem ajudado muita gente. Eu fui um dos que foi extremamente ajudado. Nós temos uma outra filosofia hoje com relação a milhas, com relação a utilização do cartão de crédito. E nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer muito obrigado ao Leandro por toda a sua dedicação. Isso vale muito a pena. É um investimento que a gente faz de tempo assistindo esse canal que sempre está nos engrandecendo. Obrigado, Leandro. Obrigado ao canal e que a gente possa ter essa parceria ainda por muito tempo para que você possa sempre nos orientar. Pois é, gente. O Banco Inter demorou, mas lançou aí o seu programa de cashback para os cartões da modalidade, da versão, da variante Gold, Platinum e Black. Antes, primeiro foi para os clientes da Mastercard Black, onde os clientes ganham 1% de cashback. Agora é a vez dos clientes Gold e Platinum. Gold 0.25 de cashback, Platinum 0.50 de cashback. Em todas as suas compras feitas com o cartão Gold, Platinum e Black, vocês irão ganhar, então, cashback de volta na sua fatura, na sua conta corrente para poder usar aí o cashback dos cartões de crédito do Banco Inter. Os cartões terão o programa de pontos, que no caso é cashback, de graça, sem pagar nada por isso. Os clientes do Gold, do Platinum e Black não têm que pagar nada, não têm que se inscrever em nada. É totalmente grátis o programa de pontos do Banco Inter. Só lembrando que o cartão Gold é a entrada principal para o banco, então, todos os cartões do Banco Inter são grátis. Você não paga anuidade em nenhum dos cartões, Gold, Platinum e Black, sendo que quando você pede a abertura de conta do Banco Inter, de cara recebe esse cartão, o Gold. E agora, de cara, você já vai ganhar 0.25 no crédito. Caso use o cartão do Banco Inter, você vai ganhar cashback, então, referente ao uso do cartão. O Platinum, você precisa fazer um investimento mínimo de 50 mil reais nos investimentos do Banco Inter. E aí, você recebe este cartão aqui, o Mastercard Platinum, que vai ganhar 0.50 de cashback. E o Mastercard Black, que é o cartão luxuoso do banco, ele, você precisa investir 250 mil para ter o cartão Mastercard Black do Banco Inter. E com ele, você vai ganhar 1% de cashback. Então, só mostrando para vocês, na tela do vídeo, os três cartões juntos, ficou desta forma. 0.25 para o Gold, 0.50 para o Platinum e 1% de cashback para o Mastercard Black. Recapitulando para vocês, o Gold não precisa de investimento nenhum para adquirir o cartão. E o crédito, você solicita pelo aplicativo ou pelo site, ele é totalmente grátis. Não precisa fazer investimentos para adquirir esse cartão. O cartão Platinum, 50 mil reais, não tem anuidade e você vai ganhar 0.50 de cashback. E o Mastercard Black, que é o top, top, 250 mil, então, de investimento. Você vai ganhar 1% de cashback e é sem anuidade. Esse cartão aí é top, sabe por quê? O Mastercard Black, ele te dá acesso ilimitado ao programa Lounge Key, que é acesso às salas VIPs, a mais de 1.200 salas VIPs pelo Lounge Key no Brasil e mundo afora. Você entra de graça em todas as salas VIPs que tem parceria com o Lounge Key. Tanto você titular, quanto você o cartão adicional grátis também, tá? Então, é um cartão top. E agora, mais top ainda, porque você ganha 1% de cashback. Vamos fazer uma simulação de quanto você pode ganhar, então? Vamos supor que você tem o cartão Gold aí com limite de 5 mil reais e você gasta 5 mil reais por mês com esse cartão Gold, vezes 0.25 que você gastou, este será, então, o seu cashback. 12 reais e 50 centavos. Vamos supor que você tem o cartão Platino do Banco Inter e gaste aí por mês 10 mil reais. Então, você tem aí um cartão com 10 mil e gasta 10 mil por mês. Por mês, então, você vai ganhar 50 reais. E vamos supor que você gasta 20 mil reais por mês com o cartão Black do Banco Inter. A 1%, você vai ganhar, então, 200 reais de cashback. Portanto, nessa simulação que eu fiz, foi baseado aos limites que os inscritos me passam aqui no canal. Então, eu coloquei 5 mil, 10 mil e 20 mil para o Black, né? 5 para o Gold, 10 para o Platinum e 20 para o Black, que são os limites, geralmente, que a galera me manda aqui no canal ou até mesmo que gasta esse valor com os cartões do Banco Inter, tá? Então, por isso eu fiz simulação desta forma. Começa a partir do dia 1º de julho, então, esse benefício para os clientes do Banco Inter. Então, todos vocês que têm o cartão Gold, Platinum e Black, começa agora a partir do dia 1º de julho essa nova fase de cashbacks para todos os clientes do Banco Inter. Que maravilha, né? Que legal que o Banco Inter realmente vem revolucionando mais uma vez aí, agora com a opção de programa de pontos, programa de cashback junto aos seus cartões, que é realmente o que faltava para os cartões do Banco Inter, não é verdade? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje vai para as cidades. Hoje eu quero mandar um abraço para o pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, o pessoal de Tocantins, ligados aqui no canal, o pessoal do Rio de Janeiro, em peso aqui no canal, a galera aí do Paraná, ligadinhos no canal, o pessoal do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ligados aqui também, o pessoal de Brasília, em peso, ligados no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Tchau, 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 tchau